O ex-médico da Seleção Americana de Ginástica, Lawrence Nassar, foi condenado nesta quarta-feira a pena de 40 a 175 anos de prisão por causa de abusos sexuais contra dezenas de atletas ao longo de pelo menos três décadas. A juíza Rosemary Aquilina afirmou que o réu não tem direito de voltar a caminhar fora de uma prisão. Na visão da magistrada, ele ainda não entende que é perigoso. Pouco antes, Nassar pediu desculpa pela dor, trauma e destruição emocional de suas vítimas. O ex-médico de 54 anos esteve vinculado ao grupo da Federação Estadunidense de Ginástica durante quase 30 anos, atendendo as principais estrelas do time. Várias campeãs mundiais e multimedalistas olímpicas passaram por seu consultório.